A cidade de São Bernardo do Campo deu um importante passo para o avanço da educação na tarde desta quinta-feira. O prédio da metodista, localizado na Avenida Senador Vergueiro, vai abrigar o primeiro centro municipal de educação integral do município. Hoje é um dia de um novo marco para a cidade de São Bernardo. Afinal de contas, é o primeiro campus de ensino municipal que a cidade está recebendo. Isso foi um grande acordo feito através de um programa de renegociação de dívidas com o município. Este em especial é um programa para todos os equipamentos e as instituições de ensino da cidade pela qual a metodista se habilitou. Outras instituições também estão disponíveis, estavam dentro do prazo. A metodista procurou o município após a aprovação da lei, colocou esse imóvel em disponibilidade. Foram feitos os laudos periciais, eles ofereceram um laudo deles. O município produziu um laudo por perito através da procuradoria. Foi feito o encontro de contas com o PRT. Foram deduzidos juros e multas. Então, naturalmente, a dívida originária foi diminuída sobre o aspecto de correção, juros e multas. A metodista, desta forma, aceitou o laudo do município. E hoje nós estamos fazendo a transferência de titularidade para a posse do imóvel. Então, aqui já está escriturado em nome do município de São Bernardo. Então, toda a parte formal já foi concluída e nós decidimos manter neste espaço voltado à educação. O município teria por prerrogativa utilizar este espaço para qualquer outro equipamento ou, inclusive, vendê-lo. Como nós recebemos como tributo, a cidade poderia vender este espaço. Pelo contrário, nós vamos aqui criar o Centro de Educação Integral. O início do funcionamento do novo centro está previsto para agosto, com mil alunos matriculados dentro do programa Educar Mais. Aqui vai ser um centro voltado ao ensino fundamental em período integral do município de São Bernardo. Com isso, a cidade de São Bernardo já passa com este equipamento de 30% de todas as crianças matriculadas em período integral. Então, é um salto de qualidade enorme, porque o que nós estamos oferecendo na escola com tempo integral é um avanço no ensino. Além do bom acompanhamento, além da proteção de uma criança estar o dia inteiro dentro da escola, além das práticas de esporte, do segundo idioma, a gente oferece quatro refeições para essas crianças. Então, é tudo aquilo que o mundo moderno, que de verdade educa, né? O que que diferencia um país de primeiro mundo para países que não são de primeiro mundo? Não é só a economia, é a educação, né? Então, a gente está elevando o patamar da educação de São Bernardo com atividade, com o feito do dia de hoje. Nós abrimos vagas em integral, significa que em decurso as crianças já matriculadas poderão optar pelo integral e vamos ampliar a quantidade de matrículas em integral. Então, vou dar um exemplo bem concreto. Transformando este centro em integral, eu abro mil vagas aqui e abro também lá na unidade escolar. As crianças que saíram, que vierem para cá, estão deixando lá na unidade mais uma vaga também em aberto. Quer dizer, é um efeito de ciclo virtuoso. Então, a política de educação integral, ela tem essa característica, né? Quanto mais a gente amplia o integral, mais protege a infância e mais você gera vagas em integral nas diversas escolas do entorno aqui, que é uma região grande, importante, essa região central aqui de São Bernardo do Campo. A educação municipal de São Bernardo conta atualmente com 62% das unidades escolares dentro da política de educação em tempo integral, contemplando 32% dos estudantes matriculados. O cenário supera a meta 6 estabelecida pelo Plano Nacional da Educação, que determina a oferta de educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Obrigado. 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 Obrigado.